Fala concurseiro, fala concurseira desesperado! Gente, eu levei uma bronca da Maria, porque ela falou que eu não falei do nosso combo de teoria e questões, do nosso combo, como é que é? Power! Preparação Power! Então, a Maria está brava comigo, porque eu não falei da preparação Power. O que é essa preparação Power, porreta? Preparação Power é o quê? É a minha apostila de questões, que logo, logo terá 10 mil questões, estou falando para você, acredite, a gente vai chegar lá. Mas, os áudios da Maria, os áudios do concurseiro. O que são os áudios do concurseiro? São os áudios nos quais a Maria explica, artigo por artigo, as matérias do edital. Todos os assuntos cobrados no edital, a Maria vai explicar artigo por artigo, vai comentar artigo por artigo. Então, a preparação Power, que eu prefiro chamar de preparação porreta, é isso aí. É um combo entre a minha apostila com questões e a teoria da Maria. Também tem a apostila teórica da Maria e os áudios explicativos. Então, gente, é isso aí. Para eu não levar bronca da Maria, você tenta cobrar essa peste desse combo, senão a Maria vai me xingar. A Maria ensina legal pra caramba, mas a Maria é brava demais. Pelo amor de Deus, salve Maria. Se eu tivesse uma professora daquela, uma chefe igual a Maria, eu tava lascado. É isso aí, preparação Power. Você que precisa da teoria, você que precisa de questões, tá tudo ali. Se você não precisa de teoria, se você não precisa de questões, então não precisa ver nada, né? Porque já é o céu, já é o f***, então não precisa de nada. Mas se você precisa de teoria, se você precisa de questões, estar aí nesse nosso combo e tá com a promoção aí que a Maria... Tá aqui no link, eu tenho que fazer, deixa eu fazer minhas coisas. Você clica aqui no link aqui embaixo, tá tudo bonitinho. É isso aí, eu só fiz esse vídeo pra Maria não me xingar mais do que ela me xingou. Preparação Power pra você arrebentar o concurso TJSP. Teoria e Questão, Teoria e Questão, Teoria com apostila em PDF e os áudios da Maria explicando e as questões do Antônio do Tribunal, que é o maior sucesso da internet. Tchau, gente, um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. Valeu, tchau Maria. Olha aí, Maria, agora eu falei, hein? Tô perdoado, tchau.